Bom, rapaziada, é ela que a gente vai tá fazendo, a DC que tá acabando aí com todos os metinhas E eu vou tá utilizando esse emblem aqui pra quem quiser anotar, tá aí Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, beleza? O link tá na nossa descrição Eu voltei e já tá o cara falando merda Eu concordo, não sei nem o que que é, mas eu concordo Você tá na gold, Jayce? Eu tô na gold, bro, você tá de quê? Natália, bora, bora O cara dando bolada, Jayce Ô, ô, montão Eu bati no cara, montão Tá bom, tiramos flash Agora a parte que a gente freeza, né? Size Size Freezar, tá bom E aí, Sasami, beleza? Eu quero fazer ele perder os minionzinhos, mas ele vai aí pegar aqui, bro Tá A Angela tá aqui, tá? A Angela tá aqui também Tá, tô chegando aí Vou esperar pacientemente Tomou o stunzinho, é o mamas Boa, bro Que combo, hein? Gostou? Tá todo cagado aí, mas que combo É verdade Olha lá a vida dele E aí, canutinho Olha o canutinho E aí, canutinho Brabo Eu? Eu roubo o dourado dela, bro Eu viro mesmo Ó, vai ali, vai Tá, eu vou bater aqui nos minionzinhos só pra recuperar a vida logo, bro Vou ter que puxar essa wave Ele sabe que eu tô aqui Aham Vai lá, vai lá, vai lá Vou tentar pegar level 4 rapidinho Aqui Pronto Peguei meu level 4 O que é isso, Vexera? O que é isso, Vexera? Vai pro carro? Vai comprar o jogo, filha Nada como uma batalha Pra testar minha mais cara Eu tô começando fazendo desespero nela aqui Eu vou tirar o ult da Angela, tá? Sério? Mano, eu mandei o Bruno pra base Ele tá literalmente sem vida Me diz que a galera não tá vindo aqui É, a Fanny me falou o contrário Eu vou base também O Bruno ficou desesperado Que eu gastei o flash ele com a ult Ele tentou sair Fanny Fanny, não feed a lane que eu tô amassando A Angela tá vindo aqui também não, né? Só o Bruno que tá aqui de head Por que que meu Bruno tá de head? Vai indo pro mid, vai, vai indo pro mid, sei lá Vai, vai Alguém me ajuda Alguém 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 Tem o ult? Tenho Calma aí Calma aí Vou precisar de 10 segundos aqui pra voltar meu Vou puxar essa wave aqui, tá? Não, não, não A gente vai voltar nele Eu quero isso mesmo, bro Vai os dois Puto Aí, dois kills, pronto Agora foi, agora foi Pronto Pode, molecão A Karina tá no blue ali, ó Eu tô indo lá Vai aonde, Karininha? Tem o Fábio Toma Eu gastei meu flash, calma aí, Fanny Ela pulou, ela pulou Ela pulou Ela pulou Nossa, eu fiz merda, fez merda Não, não, Fábio Sim, Fábio, mandou bem Eu queria comprar isso Mesmo se eu tivesse erro Sim, eu errei o pulo Eu tenho que ser isso muito ruim Calma aí, calma aí Ela nem vale a pena se tá aqui Ela tá ativendo aqui Ih, rapaz, vou ter que sair Boa, boa Pô, o Fanny tá jogando mais que o Scythe, tá? Ah, mamei Pô, Scythe, eu quis dizer mais que você de Fanny, tá? É, se você não fala que deveria, bro É, de Natália você tá arrebentando, bro Você pode deixar passar meus meninos, por favor, Valir Obrigado Ah, roubou minha kill LIXO Como se eu fosse pegar Três segundos, Scythe Estonei Boa Eu vou base, tá? Vou recuperar a maninha ali Beleza Pega esses minas aqui, então Pega aí, bro Esse joguinho daqui não tão precisando muito de caçadora Então já partiu gerado pra desespero É, mas na trocação no dano com o Bruno Velocidade de ataque Faz foice agora Então, vou pra foice, pô Eu pego aqui Então vai, então vai Tem certeza, bro? Peguei Nossa Ela vai de arrasta pra cima Relaxa Nossa Nossa senhora Hum, não sabia que a mata ainda flasheia ali Foi mal, gente É que eu tava sem a ult na hora, tá ligado? Eu tô bem praticado a todo Eu vou pro bot, Fabião Se quiser inverter já Vai, pode ficar fazendo Mas o que vai? Mas o que vai? É que o café fez com você, Fabio? Quer que eu brigo com ele? Não Não fala de café, não Porque eu tô com a vontade Tomou um café E é que faz ela gastar o pulo Que não é que finaliza, bro Tá Eu acho que ela não tanca o pulo dela, não, bro É, mas nem que não era pra você morrer, né? O animal Faz ela gastar o pulo Eu dei o mole ali Caraca Eu não tinha nada, bro Eu achei que tu ia ter dano pra matar ela Quando ela saísse da ult Porque se eu morresse, tanto faz, tá ligado? Ah, nossa Entendemos errado um ao outro, desculpa Acho que eu não vou lançar a caçadora agora, não Vou fazer a voz do vento primeiro Put flash aqui, hein? Até as mentes mais brilhantes por o tipo admitem minha generosidade Hum, tem Karina aqui, hein? Vai de base O foda é que Karina fica imune, mas ela te faz alguma coisa É, aquela ali não dá nem tempo dela ficar imune Não, ela vai vir na fome Puxa aí, puxa aí com quem não quer nada Cara, a Guinevere ganha de mim Não tinha por que inverter, não Eles inverteram Acho que o Bruno vai vir pra cá As duas tu ressui aqui Sim, bro Vou puxar então Ó, Guinevere já usou o pulo, errou Vê que eu não esqueço Tá Eu tenho um tia aqui, bro Vivo, esse cara não sai não, tá ligado? Ihhh Guine italiana É, velho Nossa, mano, a ventana tá muito fácil Tá A habilidade dela Tá 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 Tô nem que ver o que pareça, tá forte o bagulho Eu poguei errado Gente, socorro Calma, 20 segundos pra minha ult, size Nossa, velho Caraca, mano, o top lá Eu acho que a fã, fã, me segura lá, tá guarda Eu vou percar você Vai ter bluderes lá, tá? A Karina vai tá por lá, mano Relaxa, já passei por isso antes Eu troquei o foco na Karina Ao invés de falar o foco na Vexana, meu Que menino bobinho Chamando no bobinho Fiiiisico Recua Assiste Meteor da paixão Priorizei, priorizei Bom, se tu tá aí 10 segundos, 10 segundos Tá Para Tá, tá, tá Ainda acabou com os cara, bro Ah, Vex, eu vou tirar o ult da Vex Ah, calma, foi pro outro lado Ela lutou, já lutou Lutou? Aguarda Vamos ver aqui Vamos ver, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Calma, calma Sai, sai, sai Segura aí Quantos anos? 21 anos Só de cadeia Vai Calma, calma, calma Aqui, ó Com size, ó Boa, Fabião Que isso, um deus Boa, CZ Socorro Relaxa Mano Corre de Wi-Fi Não sabe Não passou Eita Tudo bem aí, Fabião? Sai O medo Com todos os Defeitos a maior Que é que ele é caro Então vem, Bruno Não Ele tinha imune Eu não vi Ele não tinha acabado De gastar esse imune Ali no mid É que eu descobri Que os vídeos Estão indo melhor Quando eles têm Mais de 20 minutos Tá ligado? Então, enquanto eu puder morrer E prolongar Às vezes eu vou dar Entregada Eu não vou Estartar esse log Relaxa, meu bro Eu sou um ADC Eu só tenho que Farmar aqui É isso aí É, o ADC Pissão O XPDN Tu não deixa esse imune Passar, eu te mato Pronto, apareceu Apareceu Lando com instruções Comentação Agora eu vou fazer Penetração E fé Faz Vai dar over Dois smites Dois smites Será que eu faço Será que eu faço A caçadora mesmo assim, bro? Faz, bro Faz, a guinea Vai ter a space Legal da guinea Ah, né Olhei o coração É Eu fiz, bro O que que tem? Você poderia meter aí Um rugido E pegar a velocidade De ataque com a foice E com... Não, 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 não A voz do vento Foi por causa do movimento Da mobilidade Vamos ver se eles aparecem Eu não sei onde eles estão Eu vou meter rugido E se precisar Eu faço a... Eu faço a caçadora Ó, a guinea vai era aqui, ó E como tem a carinha E a guinea lá Ou esses E aí eu lancei Essa daqui pra Ter mobilidade Tá ligado? O Lorde, Fabião O Lorde é tudo nosso Eu não fico as pedras Tira esse menino daqui Pelo amor de Deus Esse menino Esse Lordezinho Esse projétil de Lorde aí Eu tô com medo de bater ali a torre Eu tô, vou ser sincero com vocês É, eu achei fácil Era bot Já começou a partida? Achei bot Era fácil GG A gestão de pique perfeita Não, o Natalinha foi Lorde, pô Não Nem tava falando do Natal Tava falando da Fanny Lixo Ninguém me respeita Mas nessa merda, né? É isso aí É o programa Se não tem jeito Quer respeito ou quer estrela? Seu lixo Eu quero seus peitos Bom, rapaziada É assim que a gente finaliza o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração Até o próximo vídeo Falou Não esquece de se inscrever aí no canal Beleza? Tchau Tchau